Pessoal, hoje nós vamos fazer algo diferente. Vamos enfiar o pé na jaca. Comer um brigadeiro gourmet. Eu peguei uma receita da minha grande amiga, Andrea Kaufmann, grande chefe de cozinha. Então, vamos aos ingredientes. Simone, 400 gramas de leite condensado. Vamos lá. Eu tô quase pegando a minha colherzinha. Delícia. Pegando esse leite, moça. Bom, depois vem 50 gramas de cacau em pó. 50 gramas de cacau na mão. 10 gramas de manteiga. 10 gramas de manteiga. Vou pegar uma colherzinha pequenininha. 40 gramas de creme de leite de caixinha. E vambora. E aí a gente leva tudo no fogo. Vamos misturar por 10 minutos. Até dar aquele ponto de brigadeiro, quando estiver desgrudando no fundo da panela. Bom, vamos bora lá pro fogão? Vamos. Bom, a receita do brigadeiro básico, todo mundo sabe, né? Chocolate, manteiga, creme de leite e leite moça. A diferença daqui é que tem cacau e manteiga. E o chocolate amargo. E o chocolate amargo. Cacau puro, né? E que hora que a gente vai comer, hein? Hum... Já? Já? Eu queria enfiar o pé na jaca. Eu comeria já de colher. Delícia, adoro. E amanhã vou jogar muito tênis, pra queimar tudo. Mas depois de treinar tanto, todo mundo tem direito a um pé na jaca. Já desprendeu do fundo da panela. Tá pronto. Tá pronto. Esse é o sinal. Vamos. Muito bom. Vou experimentar você de... A gente merece raspar essa panela, né? Quem não fez isso já, quando era criança? Delícia. Com aquelas rasgas de chocolate amargo, então vai ficar fantástico. Pessoal, agora depois de enrolar todos esses brigadeiros, chegou a hora de provar. Pé na jaca total, né? Então vamos lá. Maravilhoso. Ideia aprovadíssima a sua receita. Maravilhoso. Parabéns. Parabéns. Maravilhoso. Parabéns. Obrigado.